O bom velhinho instalou-te outra vez do seu reino na Vila Histórica. É natural, o clima de Sintra pode ser especial, mas sempre é mais que importante. Peço ao nosso repórter, Inácio, que nos ajuda a gostar. O reino natal está de volta ao Parque da Liberdade e traz pista de gelo, carrucel, mercador... O reino natal tem um show que tem um que apreendido ao Parque da Liberdade e por tal feminina. Ação de doismetros de cada um, os toda-se semelhos, ação de cinco dores, os todos os anos. A ajuda dos comerciais psicotórias, os estudantes, o reino natal tem muitos bons alimentos. O reino natal tem um crendo de saúde da liberdade e a liberdade de limos. O reino natal, a força dos productores, os produtos, a força das minerais, os produtos, a força dos consumidores, o carrucel,-na-se, a força dos carrucel, baixa dos carrucel, baixa dos carrucados, a força dos carrucados e a força dos carrucados e a força dos carrucados.